oi galera tudo bem são cristiano neves tá com quase dois meses que eu tô em casa trancado aqui agora vou visitar uma fã viu e daqui a pouco eu mostro para vocês eu lá na casa dela chegando oi gente viu é todo mundo de máscara eu acho que não tem problema né beijo no coração de todos e vamos juntos se cuida aí gente um abraço cristiano neves o moro trocou mensagem ou não trocou mensagem acho que as investigações a cada momento oportuno todos serão avisados a deana barretti a índia caneta aqui ó oi 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 vamos visitar as fãs aí até passar essa pandemia aí o outro mundo de máscara não tem importância não para mim não tem importância para mim não tem importância é tão bom tá em casa de foto é ó bebê gosto mais de você do que é de mim e aí 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 vai ser o show hoje e aí Mas rapaz, eu pensei em querer ver o show de vocês, mas vocês estão pisando agora. É, vou passear. Ah, vai pagar o almoço, eu vou no salão de vocês também. Ai, ai. Bora. Vou cair uma fome. Bora. Não, você não tem motivos, perdeu seus ventos, seus filhos, seus amigos. Tá bom, tá bom. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer. Chegamos. E aí? 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 Espere, fomei? Espere. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? ae o que que eu tô aqui da boca que é meu coração, cabeça e a boca olha lá, está acessando os palestros o que é que está com sua roupa? o que é que é que estou saindo aqui? é? ai Senhor por que? porque você que eu te amo mil vezes te amo Olha a máscara. Um dia eu tô mandando subir copia naquele dia. Eu tô batendo nesse cabecinho. Bora entrar? Vem. No Japão? É, no Japão. Tem uns que moram perto de Serra, outros que moram perto do Japão. Agora eu tenho que perder. Isso. Vai tentar? O que é, Cabeção? Vai tentar? Mas eu não praia aí, viu? Vou dançar, viu? Vai tentar, né? Vai manter a pão. E é uma boa. Vira. É igual a Cida. Ele mora aqui também. Parecido com a Vida, né? É, né? E... Tá de centro. Tá de novo. Meu amigo. Meu amigo, você pra mim significa muito pra minha vida. Chegamos. Vocês todos. Chegamos. Obrigado, viu? Todos. Eu te amo muito, 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 Cristiano. Te amo. Meu amor, você é tão grande que eu não consigo me imaginar. Qual é a música que você mais gosta, minha? É, são todas. 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 Obrigado, viu? Você tem que usar a máscara pra não adoecer, viu? Se chorar não. Tá chorando porque... Tá chorando. Olha os passarinhos cantando. Olha lá. Mostra lá dela. Olha lá. O branco é a voz. Tá. Só... 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 Ó, que lindo. Aqui. É. Isso aí, galera. Vou mostrar aqui uma música que ela fez pra minha família. Aqui, ó. Aqui, ó. Viu? Olha. Aqui, aqui. Olha. Mostra aqui, Adriana. Olha. Feijão tropeiro. Tudo pro nosso príncipe e pros amigos dele. Feijão tropeiro com torresmo. Olha ali. Que delícia. Esse aqui é o meu príncipe. É o meu amado. Obrigado. É o meu amado. É a minha vida. Ó, arrozinho. É tudo. Arrozinho da hora. O seu arrozinho tá lá na outra panela. Aqui tem o que? Peixe? Peixe. Peixe. Olha que maravilha. Adoro peixe. Se tiver errado, você bate no meu pai. Vou fazer assim. Aqui, ó. Meu arroz aqui, ó. Arroz integral. Arroz integral. Aqui, ó. O que é essa panela? Eu vou abrir. Rabada. É o rabo do meu pai. Rabada, gente. Olha que delícia. Rabada. Ó, eu cheguei na casa da mulher. É. Esqueci o nome dela. Essa hora. E agora, fazer o que agora? Comer, né? Comer, né? Comer, tem que fazer. Só comer e ficar em casa. Agora, eu vou dar uma passeadinha agora. Os estafãs aqui, viu? Sair com máscara não tem nada não. Aqui dentro eu não vou usar máscara, né? Porque, né? Deixar. Estou indo para comer agora. Até mais. Deixar. Aqui, que o seu perfeito tem em casa. Aaaah. Aaaaah. Nossa, olha. Ó. Mas vou te matar. Ei, banana. Mas aí, companheiro. O que você tá fazendo? Só tô dando tempo pro meu amigo aqui. E com açúcar, né? A adoção. Adoção. Ah, vou comer até cair em costas. Vou comer até de óculos. Aaaaaah. 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 Mas a mulher é sua. eu quero eu quero você gostou da foto se ou não fala no Alden responde aí para mim eu vou sair do asfai vai sair de quem do asfai aqui não tem assunto Oi grupo boa noite para todos aí quem tem o resultado da federal aí fazer o favor passei na pista agora tá limpeza não tem ninguém aqui não tá tudo certinho graças a Deus o federal não tá na pista não você é abestalhado é o resultado foi da federada do jogo da federal não foi não foi para você fazer essa ignorância não e obrigado atenção fãs de São Paulo aí ó não fica com inveja que breve vou avisar você viu tá bom só falar com o Nito aí ó falar com o Nito com o Madriano bode estamos juntos eu fiquei sabendo que aqui no grupo tem dois externaliotaro dois externaliotaro eu fiquei sabendo tem dois e João tu já chegou de São Luís cadê meu palitone meu pautone meu pau meu paliotone como é que o meu nome do negócio do meu bolo que você disse que ia trazer para mim meu irmão paulo paulo e Tony paulo palmelone que eu dei meu palmelone meu irmão que você disse que ia trazer para mim provar credo nossa tem uma coisa uma toalha linda ali ó tem que eu como bastante é de óculos olha aqui a saladinha é bom viu a saladinha é bom demais eu adoro salada eu sou uma pessoa magrinha para da diabetes porque aqui a loira chamou o predê de lixeiro velho gente fazia nossa como ele tá magro eu tô melitando assim eu faço dieta gente agora quando o cara engorda tem mais nossa que ele tá gorda obeso Nossa que ninguém tem ninguém tem que o pessoal quer né se você quer gordo ou quer magro você escolhe aí bota no comentário aí é gordo ou magro você gosta mais nem gordo e nem magro nem gordo nem magro então gente a comida tá uma delícia viu que país aqui mesmo é Jardim Dom José Jardim Dom José fica onde aqui é Zona Sul Zona Sul mas que região é essa aqui perto do Varandas perto do Varandas do Varandas onde eu faço show é quando tava aí tudo normal aí eu fazia show lá em Tapicerica da Serra né pronto ou melhor isso aí olha lá o meu lindo meu amado lindo olha olha gente olha olha E aí gente boa noite gente boa tarde bom dia depende do horário que você tá vendo esse vídeo eu tô aqui na cara da Francisca aqui eu deitado na cama dela olha olha e folga viu a Índia você gostou tem que fazer bolo para mim em casa hein você não faz bolo porque não tem que fazer bolo para mim não tem que fazer bolo para mim não tem que fazer bolo para mim não não caiu na ainda não na real não é o que vocês falaram entendeu entendeu agora não não tem que fazer bolo para mim não tô quem vem ai gente ainda é caneta entrevistando Cristiano Neves viu a casa viu já viu um vídeo aí para você dar risada Índia caneta entrevistando vai ser o contrário agora Aguarde, a resposta vai estar na boca do povo Ah, o que? Tá falando dele não Vai sair dele e vai sair na boca do povo Ah, Deus do céu Libera ela Tem que ir assistir e aí vai ser Qual foi a primeira pergunta? Ah, a primeira pergunta? É Sobre sua carreira E seu filme? Meu filme? É Eu te escrevi já É mentira dela Mentirosa Vai ser ainda Como a gente fala É uma coisa Tão triste Passar ainda na mão de Às vezes as mentiras Também ajudam a viver Pra escolher o elenco Exatamente Qual é o tipo do filme é? É um filme engraçado? Comédia? É um filme romântico Mentira, mentira, mentira É um pouco Entendi um pouco de Mentira É? Só um coração Você lembra tudo desse filme? Eu lembro Eu escrevi que vai ter Vai ter suspense É mentira Você tava falando pra mim uma vez Que precisava de De ator Desses atores experientes Da Globo O SBT Da Record Pessoal aí Onde é que você vai encontrar esse povo? Quando eu fiz Mas ele já tá feito É mentira dela Ah, eu entendi Mas pode surgir Porque tem ainda Que dá no Artabor As empresas Eu fiz Clóvis, cadê você? A peça principal O chão tá quase fechando aqui E você não chega Não Eu tô aqui, meu amigo Já tem muito tempo Eu tô aqui, ó Em frente à loja Vender Vender C8A 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 É C8A Eu não posso falar Mas é muito bonito C8A Muito bonito Vai emocionar Vem pra cá Vem ligeiro Que já tá quase fechando Loja C8A Quem começou a escrever Seu fim quando? Tem quanto tempo Você começou a escrever? Eu coloquei Logo Quando Eu conheci O homem branco Eu coloquei Em prática Conheci O homem branco Que ela fala, gente Sou eu, viu? Vai, prossiga O homem branco Junto com a banda Realmente Aí surgiu A Índia Potira A Índia Potira E a Índia Potira Mas o filme fala Sobre a minha pessoa Ou como eu tenho Outra assim Sobre a minha banda Sobre o meu trabalho Não, não posso Você citou agora Você chegou agora Realmente, né? Não, ela falou um negócio aí Você pegou a palavra dela Ela falou, você chegou agora Ela pegou a palavra da mulher Ela falou agora não Ela atrapalhou O negócio que você pensa em cabeça Que você está fazendo Possiga Eu vi essas viagens Com a banda Eu fui montando Mas a ideia veio de onde? Do Rio Do Rio A ideia foi quando eu ia chegar Eu ia imaginar Aquele Rio Realmente Você deu uma noção Do valor desse filme Que você está vendendo? Pode ser que alguém interesse ali Alguém está vendo Aquele filme O filme aqui da gente Interesse que o seu filme possa comprar o filme Para dar uma pena boa Pode ser Porque eu não sei Porque é muito emocionante Muito Igual a bebeira Uma índia bebeira Valente, né? Muito valente É uma índia Que ela se apaixona Mas ela não se apaixona Ela é muito mentirosa Porque em meio de demais É muito bonito Tem assim algum pedacinho Do início da história? Que pedacinho do que você cantava Como eu disse Primeiro capítulo, vai Eu não posso falar Segredo Segredo? É Não pode ser falado Porque perde totalmente o valor Desperto, hein? Eu sou Mas eu posso falar Um pedacinho? Não, não Mas ela mente demais Mas ela mente demais Já não Não falei Não E se você pega esse filme Bota logo ele em prata Assim Comigo, assim Fazer um Bota a nossa história Assim dentro do filme Você contar Entendeu? Nós dois contar o filme Você passar pra mim O que eu tenho que fazer E eu E você fazer o filme No canal velhinho Não dá? Eu, você Eu, o Ninho O Adriano O pessoal da minha equipe Eu acho que Não precisa ser a sua voz A coisa A cor A gente mesmo faz o filme Não dá? Ou você quer dinheiro? Não Porque quando eu fiz ele Eu fiz realmente Como fosse um filme verdadeiro E a Índia Então não é verdadeiro Ele é verdadeiro Mas ela quer que esse filme Seja feito Na aldeia Tá bom gente Em breve Você vai ver aí A breve O filme da Índia Caneta Viu gente Um abraço Um abraço a todo mundo Se cuida É um prazer enorme Foi o meu Melhor presente De aniversário Que eu ganhei Muito obrigado Eu agradeço Felicidades Se cuida aí Com Essa pandemia Para a gente estar sempre livrando Isso aí Um abraço galera Fica com Deus Mais um dia Mais um vídeo Para o YouTube Para as redes sociais Compartilha aí Viu? Compartilha Para os seus amigos Para as suas amigas Para todo mundo Felicidades Beijo carinho Cristiano Neves Obrigado Francisco Obrigado a você Cristiano Que Deus abençoe Agora e sempre É nóis Que Deus abençoe Tostei Ha Que E Ha 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 Obrigado Obrigado Monster Kill To infinity And beyond E aí